Olá, a passagem do furacão Méfio pela República Dominicana, Cuba e Haiti chama atenção para como as mudanças climáticas e os desastres naturais prejudicam principalmente as nações menos favorecidas. Só no Haiti já são mais de 30 mortes. Um novo relatório divulgado pela ONU na segunda-feira declara que nos últimos 20 anos, 4,2 bilhões de pessoas foram afetadas por desastres naturais. Os países de baixa renda foram os que tiveram as piores perdas, cerca de 5% do PIB, Produto Interno Bruto. Outro estudo, feito pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Catástrofe, aponta que só em 2015 foram mais de 100 milhões de pessoas afetadas por desastres naturais. E mais de 22 mil morreram devido a terremotos, furacões e enchentes, com os impactos ampliados pelas desigualdades sociais. Para mais informações, acesse naçõesunidas.org. Até a próxima!